O que você está fazendo aqui sozinha? Não, não. Desculpa, o que foi? Terapia em grupo. Você pensou mais sobre isso? Eu acho que ajudaria a passar um tempo com ele. Compartilhem sua experiência. Minha experiência? Sonhos de novo? Temos que fazer isso hoje. Tá bom. Fica quieta, sua piranha. Quieta! Andy, peraí, peraí, Andy. Por favor, não me chama assim. Opa, peraí, como é que é? Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô cheirando mal, eu tô com malalito. Não gosto de ser chamada de Andy. Peraí, 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 peraí. O que que houve com você, hein? Eu só tô tentando ser seu amigo. Por quê? Qual o problema de ser amigável, gente? Vai ser amigo da Gloria? Ou da Saperstein? E aí, você adorou, hein? Olha só, nem todo mundo quer transar com você. Não, não todo mundo, mas você quer. O quê? Beitão. Bunda bonitinha também. Não, não todo mundo quer transar com você. Não, não todo mundo quer transar com você. Tá correndo pra onde tão rápido assim, hein? Tá bonitona. Bora levar ela pro carro do Djingo, não é, Djingo? Opa, por que é pressa? Meu nome, qual é o seu nome? Ah, tá, entendi. Você, você, você não tem nome. Tudo bem, sem nome, tá legal. Se você tá sonhando quando tá acordada, significa que é louca? Não necessariamente. Você tem sonhos quando tá acordada? Sobre o que você fantasia? Justiça. O que tem ela? Sente que recebeu justiça? Justiça não é uma coisa que você recebe. É uma coisa que você dá. Tirou isso de um biscoito da sorte? Só tem predadores e presas. Você é um ou outro. E quanto a amigos? Todo mundo quer alguma coisa. Quer proteção? Quer companhia? Tanto faz, mas você recebe ou dá. Não importa como chame. E se é um pouco limitado? Não acredita em altruísmo? Quer dizer os benfeitores? Eu detesto eles. São os que pensam que não querem nada. Que só querem ser amigos. Como se isso fosse um presente mágico ao universo, sem nada em troca. Uma vez sempre tem que ter um compromisso. Vai uma carona? Não. Oi, hein, dígila. Dígila. Olha, se você pedir com carinho, eu aposto que a Saber sentiu uma esturba no armário do Store. O que é isso, cara? Olha só. Nem todo o cara é um otário. Mas você nunca vai saber se não der chance a alguém. Você foi estuprada. Ajuda para seu estupro se trata de poder, não de sexo, mas... Isso é meio que babaquice. É claro que se trata de sexo. Trata especificamente de sexo. É para te machucar o máximo possível. Uma devastação total. Os soldados não só derrotam os inimigos, mas incendeiam os vilarejos e poluem as águas, né? Não mate só os índios, mate os búfalos. Mate o que é sagrado para eles, para ser amassada com sua bota. Muito obrigada por compartilhar com a gente hoje, Mallory. As suas visões são sempre esclarecedoras. Eu quero tirar um momento para dar boas-vindas ao novo membro do grupo. Pessoal, essa é a Angela. Oi, Angela. Então, Angela, como esse é um lugar sagrado, onde é seguro compartilhar, eu a convido a compartilhar com a gente hoje. Eu prefiro não. Tudo bem. Não tem hora de fazer uma pausa rápida e deixar os bebedores de café aproveitarem o café de graça. Eu vou nessa. Oi. Oscar, coisa. Se escreve com S-C-A, mas se pronuncia com Z. Ninguém acerta. Tente ela de trenca. Ah, é tcheco, não é? É. É, de trenca. Significa estrela matinal. Como é que é? Lucifer era chamado de estrela matinal. Na verdade, Vênus é a estrela matinal, já que ela precede o sol no céu, mas os romanos chamavam de Luxferra, Lucifer. Achei que ele era o diabo. E, antes da queda, um dos anjos vingadores, na verdade. Você entende muito disso. Minha filha, ela conhecia todos os anjos. Ela sabia os nomes, sabia qual era, pra quê, todas essas coisas. O quarto coberto com anjos, sabiasas e licença. Tela morreu. Tô falando da filha dele. O cara que estuprou ela foi libertado. Problemas técnicos. Aí ela se matou. Policiais e advogados, né? Ele é muito ferrado. Preciso de um cigarro. Quer um? Primeira vez? Não. Mas já faz tempo. Primeiro... É, é. Relaxa. Não vou perguntar mais nada. Com certeza vou saber tudo numa das nossas sessões de chororô. Como você aguenta? É melhor do que cortar os pulsos. Eu acho. Olha, não é... Na verdade, eu sempre volto, entende? Devia estar servindo pra alguma coisa, mas alguns dias... Alguns dias... Claro que se eu pudesse fazer isso, eu nem estaria aqui. De repente, a gente se vê por aí. Não vai voltar com vítimas o suficiente por uma noite. Te vejo na próxima. Talvez. E aí, gatinho. E aí, gatinho. Passei a noite, estou esperando você. O que foi? E aí, é. Uma coisa especial pra você. Uma coisa... Especial? Eu espero que tenha uma pulseira de diamantes na sua calça, porque não tem nada de... Você tem um pau, né? Ou é só uma buceta gorda? Mete o pé, piranha. E porra essa. Esse é o seu melhor? Você nunca vai transar com um joguinho assim, chefe. Olha, arruma um emprego. E um carro legal. Não aquela merdinha que eu vejo você dirigir. Olha, se quiser uma buceta, vai ter que pagar por isso, porque não dá pra imaginar ninguém transando com você de graça. E mesmo, quando uma mulher é hétero, prefere chupar uma buceta do que transar com você. Como foi essa? Não liga pra eles, não. Um pau do agilho de idiotas. É sério? Eu vi num documentário. Ele suga todo o sangue do cérebro. Quanto maior o pau, mais idiotas são. Ele deve ter um pau de cavalo. Você vai ter que me pagar uma bebida. Eu moro bem ali. Onde? Na 14. Eu sou da Elmo. Não brinca. Então eu acho que a gente devia transar. Então, o pai do chefe tem uma franquia de eletrônicos ou alguma coisa assim. Ele não é um gangster urbano. Mesmo sendo fingimento, me assustou. Será que eles não têm mães e irmãs? Aprenderam a falar com mulheres daquele jeito? Eu não tô nem aí pra como falam com as mulheres ou como são objetificadas por músicas de rap e essas coisas, porque as pessoas eram estupradas em palácios onde todo mundo falava de poesia. Eu prefiro que ele fale comigo assim do que finja. Pelo menos é sincero, sabe? Falar direitinho é um fingimento de merda. É, como os benfeitores. Eu acho que tem um cara no meu trabalho que só quer ser meu amigo. Ah, ele quer que você dê um oi pro amiguinho dele. O amiguinho minúsculo dele, provavelmente. Não tem nenhuma chance dele ser um dos bonzinhos? Existem bonzinhos? Tem, claro. E unicórnios também. Nunca ouviu falar? É o seguinte, se ele realmente encostar em você, você tem mesmo que pegue um dos abridores de carta e acerta a coxa dele. Fica vendo ele sangrar. Isso é genial. Desculpa, é que eu sempre falo tudo o que eu penso. Eu sinto muito. Não, tudo bem. Isso de politicamente correto é muito irritante. Aquela mulher do grupo Lin é muito difícil de lidar. Ela é uma idiota fodida. Tudo com ela se trata de curar e perdoar. Eu não sei lidar com esse mundo cor-de-rosa que é dar esperança às mulheres da vingança. É, eu não sei se isso ajuda em alguma coisa. É, ajuda a elas. Essas mulheres em relacionamentos abusivos deviam estar aprendendo a envenenar a sopa. É, mas você tem alguma visão extremista? Olha, eu não sou um anjo. Eu já fiz coisas muito estranhas entre quatro paredes, mas era consensual, sabe? Quando o meu ex veio pra cima de mim com... Foi o limite. Eu cansei. Eu não tô brincando. Eu não vou ser manipulada por nada nem ninguém. Você confia em alguém. Deixa ele se aproximar e ele te fode. Que cifra. Tem que lidar sozinha. Tem que se afastar e nunca olhar pra trás. E se não funcionar, você pega uma faca e corta como se fosse peixe. Você puxa as bolas e corta a porra da cabeça. Tá olhando o quê? Apartamentos. Eu sou muito grata a esse grupo. Obrigada, Kansley. Quer beber depois? Cassie? Claro. Quer compartilhar? Tinha sete anos. Minha mãe não soube lidar com isso. E... Assim, sério. Foi... Muito importante quando ela conheceu o Ron. Porque... Ela ficou tão infeliz por tanto tempo. E depois ficou feliz de novo. E todo mundo ficou, tipo... Aliviado. Ande herói pra todo mundo. Eu acho isso uma babaquice quando eu paro pra pensar. Então... No começo... No começo eu não falei nada. Tipo... Quando ele começou... A coisa mais estranha é que... Eu ainda penso nisso às vezes. Vem tudo meio deturpado. Como se eu me... Por quê? Porque eu não falei nada antes. Parece que eu gostei disso. Eu não sei. É... É idiota. É a forma como eu pensava nisso. Você tá brincando? O cara ainda mora lá. Como isso é possível? Bom... O padrasto, Ron, negou tudo. E a mãe nunca acreditou que tinha acontecido alguma coisa. Pra começo de conversa, então... Então ela tem que viver com o cara que estupra ela? Aham. E ela morre de medo. Morre de medo da mãe descobrir sobre o grupo. Ela acha que ela tá fumando maconha com o vizinho. Não é de casa pra ir num grupo de estupro. É um grupo de estupro de merda. É, é o que eu sempre digo. Dá um peixe a uma mulher e ela faz jantar pro marido de merda dela. Ensina uma mulher a matar o marido de merda e ela nunca mais tem que fazer jantar. Uma mensagem de esperança, é lindo, sério. E é como uma epidemia de mulheres intimidadas, muito assustadas pra se defenderem por os familiares. Esposas e filhas presas em pequenas caixas, guardadas lado a lado em fileiras arrumadinhas, com monstros lá dentro, torturando elas ano após ano. Essa é a instituição de casamento que todo mundo tá louco pra protegerem. Que as mulheres são escravas de pedófilos e de agressores. É assim que algumas delas querem. Elas se excitam com isso. Só podem gozar se estiverem apanhando pra valer. Ele tá bêbado. Que bom. Ai meu Deus. Ele tá tão bêbado. Não, ele é rápido, é o bêbado mais rápido do mundo. Para, para. Peraí, deixa eu pegar ele. Não. É assim que ela gosta? Seu velho de merda! Não. E aí E aí E aí Aplausos Olha só isso aqui. Circuncisão adulta. Esse aqui é melhor. Essa merda toda fica solta aqui, não fica trancada. Não precisa ver os antecedentes para comprar e dá para causar sérios danos com algumas delas. Aí, sou uma garota, moda antiga. O meu gosto é mais simples. Tá bom, tá bom, Madame Tô. Simplicidade. Muita simplicidade no punho. Opa! Uma amiga? Não era isso que eu queria? A questão não é o que eu quero. Podemos pular a linguagem amígua freidiana? Por favor, não. Eu acho babaquice. Você faz uma amiga e diz que foi porque eu queria. O que você quer? Ninguém lá fora vai te perguntar isso porque eles não se importam. E você? Eu o quê? Você importa? Você é um saco. Acho que você está citando o Carl Jung, né? Você confia nela? Sente que pode confiar em outra pessoa? E quanto ao compromisso? Diz que sempre tem que ter algo em troca. Com certeza. Tchau, Wong. Tenha um bom dia. Tchau, querida. Você vai abraçar o papai? Não vai abraçar o papai? Por que estamos aqui? Eu estava curiosa. Por que? Algumas pessoas merecem uma pegadinha daquelas. E algumas pessoas não são fortes para fazerem isso sozinhas. Qual é o seu problema? Quer sair? Não quer ficar em casa? Dá um sorriso. Papelaria. Esse é meu favorito. Você viu comigo? Que troca, Wong. O que foi? Há quanto tempo faz isso? É... Há uns dois dias. Como achou ele? Eu segui a Cassie. Minha mãe me disse que uma boa pessoa faz a coisa certa, mesmo quando ninguém está vendo. Ele é um amor, não é? A gente pode parar de brincar de espião. Ainda não. Ele vai em casa todo dia para almoçar. Vem comigo. Toma, coloca isso. Coloca isso. Oh, você aí! Aqui, pode levar É só o que eu tenho Por favor, não Olha, esse é você, Brom Por favor, pode levar tudo Me deixe em paz Não, 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 Brom Eu estou falando agora e você vai ouvir Esse não é o seu endereço, mas a gente já sabia disso Porque a gente tem te observado e vai continuar te observando E se virmos alguma coisa que não gostamos, vamos te fazer uma visitinha Você entendeu, Brom? Por favor, não Você entendeu, Brom? Só fala, eu não posso falar, não fala Eu, eu entendo, Brom Se procurar a polícia, vamos te encontrar Se intimidar alguém Olhar pra alguém Ou sequer fizer uma mulher se sentir levemente desconfortável Vamos fazer você se arrepender Você é um merdinha, Brom Tem que parar de ser um merdinha Se não parar Você vai pagar Acredita em mim Agora Me escuta Eu só não posso deixar você me seguir Ai, meu Deus Ai, meu Deus Você acredita nessa merda? O que foi que você fez, sua doida? Puta merda, puta merda, puta merda Eu tô tremendo Ai, meu Deus Por que não me disse que ia fazer isso? Eu achei que ia me fazer mudar de ideia Eu teria feito, imagina Ai, eu não acredito que a gente fez isso Você acertou a cabeça dele e muito Podia ter matado ele Eu queria deixar ele inconsciente Ele vai ter uma concussão Desculpa, isso não é engraçado Não, não é engraçado Que se dane aquele merdinha Ponto pra Cassie Vambora O Ron vai pagar o almoço Não é engraçado O Ron e o Remember Não vai pagar o inglês O Ron vai pagar o ar Não vai precisar Eu não sei se ele tivesse admitido, mas... Sei lá. Ele está diferente. Foi muito bom quando ele falou. Mesmo sem falar pelo que sentia muito. E é mais legal. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas... Eu espero que ele não bata a cabeça de novo e volte a ser como era. Pelo menos agora já sabe. Se ele sair da linha de novo, bate na cabeça dele. Acho que todas nós estamos aqui para fugir da violência. Não acha, Marla? Não, Lini, Lini, Lini. Não, eu não acho isso. Na verdade, eu penso exatamente o oposto. Talvez seja a hora desse grupo de vadias começar a fazer alguma coisa. Vaca. Aí, eu achei que a gente ia comemorar. Acredita nisso? O que? Cassie, Ron, o que você fez funcionou. É, eu tenho que ir. Você está bem? Claro, eu estou bem. Só... Umas merdas com um ex-namorado. O que está acontecendo? Nada. Ele só está com umas coisas minhas que eu quero pegar de volta. Quer que eu vá com você? Não. É complicado. Tem uma ordem de restrição envolvida, então... Eu tenho que seguir as normas. Sabe? Olha, eu te encontro quinta antes do grupo. Para tomar café? É, claro. Eu te vejo no Montes. Fala aí. Oi. Desculpa me intrometer. Ah, eu... Eu vou ao Pitz com a... Com a Glória e essa pestinha para beber. Caso você queira ir também, lá encontro, tá bom? A gente só vai sair com... Com os colegas para tomar uma cervejinha. Na verdade, eu... Eu tentei pedir para a Glória te chamar, mas ela... Tem medinho de você. Medo de mim? Ela é meio sensível. Eu sou horrível. Não, não, não. Eu não falei isso. Não? É verdade. Desculpa. Olha, eu vou... Vou encontrar uma amiga hoje. Ah, eu entendo completamente, tá? Mas... Me chama de novo depois. Tá beleza? Tá bom. Eu pede para a Glória me chamar. Eu vou tentar não ser tão assustadora. Tá certo. Tenha uma boa noite. Tá certo. Obrigada. Eu não vejo a situação. Não, eu não liguei para mim. Eu fiquei muito triste com isso. É, quando a chove tá cima, parece bem. Eu sinto muito, gente. Isso é terrível. Eu sinto muito. O que aconteceu? Que triste. Ah, você não sabe? Eu temo que eu não tenha boas notícias. As piores, na verdade. E eu quero que você se prepare. O que foi? É... A Marla. Pronto. Eu não sei como dizer isso. A nossa querida Marla Finch. Faleceu. Faleceu? Eu sei. Eu sei que é difícil. Ela faleceu. Ela... Quando? A raiva é uma reação muito normal. Uma reação normal ao quê? O que você tá falando? Tá falando que a Marla morreu? Eu sinto muito. Para de falar isso, merda. E me diz o que aconteceu. Índela. Desculpa, eu não sei. Eu fui procurada por um detetive hoje à tarde. Ele me falou que a Marla foi encontrada morta. Ele precisava vir aqui para falar com o grupo hoje. Como ela morreu? Eu não sei. Eu sinto muito. Eu sei que é um choque terrível. E acho que temos que ficar unidos. Esse é um lugar seguro. Onde podemos sentir e reagir. E começar o processo de luto juntos. Iranha! Eu sinto muito, Angela. Mas fica bem. Ah! Acho que é ele. Querida, você quer alguma coisa? Eu quero vomitar. Pessoal? Esse é o detetive MacDillon. Ele é do departamento de polícia. Por favor, sempre. Oi, pessoal. Para começar, eu agradeço que tenham me deixado vir falar com o grupo hoje. Como a maioria de vocês já sabe, hoje de manhã encontramos o corpo da Srta. Finch. Então, isso é uma investigação de homicídio. E eu mesmo sou da unidade de vítimas especiais que costuma ajudar. Achei que lhe dá. Sim, mas nós também ajudamos em investigações de homicídios. Quando há questão de abuso. Ela foi estuprada? Oscar? Oscar Koska, não é? Meu nome é Koza. Senhor Koza. Olha, eu não quero ofender você, policial MacDillan. É detetive. Certo, detetive. Isso é um grupo sagrado. É um lugar de confiança. E eu não acho que seja o lugar apropriado para você fazer o seu... O que quer que esteja fazendo agora. Oscar! Oscar! O detetive MacDillan é nosso convidado. Bem, eu certamente não convidei ele para cá, Lynn. Eu não teria convidado ele. Eu acho que foi um grande erro. Tá bem, tá bem. Viu? Viu? Isso? Isso? Isso é exatamente o que eu temia. A polícia não se importa com a gente. Ela não se importa com as vítimas. Esses caras com suas investigações só querem documentar. Querem colocar um pingo em todos os zins. A nossa amiga morreu, senhor. E enquanto você preenche essa papelada, uma menina linda está morta. Oscar! Oscar! Que situação? Ai, meu Deus. Nossa. Ai, tô baixa. Tudo bem. Tá tudo bem, Lynn. Que coisa. Tá tudo bem. Olha, gente. Dela nas últimas 48 horas. Então, se conseguirem pensar em algo que possa ser útil, eu agradeço muito. Pode ser qualquer coisa. Tá bem? Olha só. Eu vou ali pegar um café e eu vou ficar aqui um pouco. Se lembrarem de algo, por favor, não hesitem. Eu vou estar ali. Tá. Obrigado pelo seu tempo. Eu não sei o que a gente vai falar mais tempo sobre esse sonho. A situação está muito mal. Desculpa pelo Oscar. Ele é meio agitado. É, ele parece ser. A filha dele foi estuprada. O cara acabou sendo inocentado por problemas técnicos e ela se matou. Então ele tem por que desconfiar da polícia. Nossa. Pode me falar o que aconteceu com a Marla? Ela era minha amiga. Sinto muito pela sua perda. Talvez eu possa ajudar. Tá. Com certeza. Se conseguir pensar em algo suspeito ou em alguém que pudesse ter algum problema... foi assassinado? Infelizmente, sim. Sim, ela foi. Foi estuprada? Eu não posso discutir os detalhes do caso. Foi o ex-namorado dela, né? Será que eu posso comprar um café decente pra você? Eu não posso comprar um café decente pra você. comunicar o crime quando o namorado ou o marido bate nelas. Ou pior, você tá certa, não faz... Ela não se envolveria numa situação com alguém que pudesse... O que foi? Oh, se você souber de alguma coisa, deve me dizer. Não é nada. Não, não, espera. Você devia me falar. E eu acho que quer me falar, então... Ela era uma mulher forte. Durona. Acha que ela gostava de coisas estranhas? Tipo, eu sei lá, sexo selvagem. Não, não é isso que eu quero dizer. Tá bem. Eram próximas? Éramos. Eu gostava dela. Mas conheci ela há poucas semanas. A gente vinha aqui. Ela fazia eu me sentir forte. O que foi? Nada. É que... Eu vejo isso o tempo todo. São as pessoas que parecem mais fortes, as que todos podem contar, mas em casa... Pode usar foros. Exceto do ex-namorado, não é? Não. Ele atacou ela e ela foi embora. É, da última vez. Mas tem vários chamados de violência doméstica na ficha dela. Olha, eu não conhecia sua amiga. Mas, como eu disse, eu vejo isso sempre. E esses caras têm um jeito de mexer com a cabeça das mulheres. E elas não conseguem lidar. Mas esse cara é um grande merda. E eu vou ficar muito surpreso se não tivesse sido ele. Me desculpe. Eu... Não devia... Eu não posso discutir os detalhes, entende? Olha, muito obrigado por parar pra falar comigo. Mas eu vou trazer justiça a ela, eu te prometo. Obrigado. MacDillan. Não vai trazer justiça a ela. Vai trazer a ele. Olha, não é isso, não? Porra, tá maluco. Você não entendeu, porra, nem? Não entendi nada, então. Eu entendi. Olha se não é a minha donzela em perigo preferida. Olha lá, é. Qual o problema, amor? Te trocou por um homem de verdade? Relaxa, eu tenho o que você precisa. O chefe vai cuidar de você. Não precisa daquela sapatão. É. Caramba! O que foi? Tá pensando nisso agora? O que foi? Tá assustada? Eu não sei se ela era fraca e muito boa em esconder. Ou se ela foi... Interessante de palavra, o que quer dizer? Acho que as coisas não aconteceram como ela planejou. O que acha que ela tinha planejado? Eu não sei. Não estar morta? Ela não era fraca. Um histórico de violência não significa que era uma perdedora, que merecia isso. E o que acha que significa? Suspeito de homicídio, libertado por falta de provas. Opa! Por que é que você sempre fica me rondando? Não, eu só tô indo pra minha mesa. Qual é o seu problema? Nenhum. Eu, hein? Isso vai ter que ser revisto, porque nós não podemos... Ele tá livre? Como é que ele tá livre? E ele é culpado. Você mesmo falou isso. Tá. Escuta. Eu sinto muito, tá bem? Essas coisas são complicadas e... Infelizmente, os bonzinhos nem sempre vencem. Quem são os bonzinhos? Você é? Não sou advogado. Não sou procurador. Eu... É culpa dela ter sido morta, porque ela era fraca, assustada ou idiota? Eu não sei o que houve. Não mesmo. E eu sinto muito mesmo, tá bem? Eu sei que não posso falar nada pra melhorar isso, mas... Eu não quero que você fale alguma coisa. Eu quero que faça alguma coisa. O que eu posso fazer, Angela? Porque existe um sistema, sabia? E na maioria das vezes ele funciona. Pra quem? Não pra vítimas de estupro. Não pra minha amiga morta, Marla. Desculpa. Você acha que foi ele? E eu também acho que foi, mas tem o ônus da prova. E precisamos dele. Você entende? Senão alguém poderia te culpar por algo. É que eu diga. Eles não conseguiram provar. Você não conseguiu provar isso. Tá bem. Eu não consegui. Ele estuprou e matou minha amiga. E você deixou ele ficar livre. Não uso capa e cinto de utilidades. Eu sou policial. Eu fiz o meu trabalho. Não depende só de mim. Ah, é? Então continua com o seu trabalho. O que? Angela! Angela! Eu sou policial. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu te vi olhando pra mim. Eu? Eu olho pra muitas pessoas. Eu sei que tá interessado. Não quero a sua atenção. Eu quero que você se afaste e me deixe em paz. Aê. Não. Eu falei que não. Senti. O que é a sua desculpa patética de um pau? Achei que era o seu clitóris. Nossa, tá tão... Bate igual mulherzinha. É? Você se acha engraçada, sua vagabunda de merda. Alguma coisa de útil com a língua. Você sabe que gosta com força. Não boas, hein? Olha lá. É só na cabeça, vai. Só na cabeça, querido. Isso é pela Marla. É como se mudasse de repente. Por que isso vive acontecendo? As pessoas são os animais. Só que são piores, porque um animal não saboreia a dor que causa. Um animal não sente prazer sádico de torturar os outros. Só humanos são tão cruéis. Você é humana. Sente um prazer sádico de... As juízes. Aí, Angela, Angela. Tem um detetive te procurando. Tá tudo bem? Não. Onde tava na terça-noite? Isso é assunto oficial da polícia ou tá me perseguindo? O ex-namorado da Marla foi assassinado na terça. Bateram nele até a morte com um pé de cabra, entre outras coisas. E o que você tá querendo dizer? Você acha que fui eu? Não. Não, mas a Bolton vai querer falar com você. Quem é a Bolton? Detetive da homicídios, a investigação. Agora eu sou suspeita de homicídio? Ela vai falar com todos os amigos da Marla. Eu, eu mal conhecia ela. Ela não tinha muitos amigos fora do grupo, então... Ela não tinha nenhum amigo no grupo. Ela odiava todo mundo. Exceto você. Você mesmo disse que esse cara é um safado. Talvez não tenha nada a ver com a Marla. E daí? Ele foi assassinado. Assim como a minha amiga. E se não tem justiça pra ela, por que devia ter pra ele? Ele era só um merda. E pra ser sincera, eu fico feliz que alguém... Deve dizer nessa situação, tá? Meu Deus! Você tá mais interessada em pegar o assassino dele... Do que tava em punir o dela. Angela, você tem que se acalmar, tá bem? Senão a Bolton vai se aproveitar de você. Confie em mim. Tá bem? Obrigada por me falar. Eu preciso mesmo voltar pro meu trabalho de merda. Tá. Ô, Angela, escuta. Se servir de algo, eu lamento que esteja envolvida nisso, tá? Devia deixar essa investigação com os detetives de homicídios. Eu não sei aonde ir. Eu não sei o que fazer. Eu não aguento mais. Ela... Ela finge que eu não consigo. Isso dói. Ele me machuca muito e... Eu acho que ele gosta. Chega, chega, para! Você viu demais, é horrível. Isso tem que parar. Alguém... Alguém precisa deter esse homem horrível. Ele precisa ser detido. E precisa ser punido. Punido cruelmente. Punido cruelmente. Não, não, Lynn. Oscar. Alguém devia machucar ele. Ele devia sofrer. Ele devia... Ele devia ter o ânus violado. Oh, meu Deus. Um cano de metal. Oscar. Ele devia fazer alguma coisa. Calma-se. Um cano de metal, isso vai fazer alguma coisa. Posta... Cadê? Fui e voltei três vezes e não consigo achar esse endereço aqui. Os prédios não têm números? É, isso aqui é muito complicado. Gatinha, é bem perto daqui. Indo e voltando. Sabe, essa vizinhança não é a melhor e lá não é longe. E se eu te acompanhar? Seria ótimo. É? Tá bom. Vamos lá? Bom, o endereço é esse. Mas não gostei da cara, não. Nem eu. E se a gente entrar junto? Lugar estranho? Eu gostei. Não, eu gosto muito de você. Eu não sou muito grandinha. Né, papai? Eu sou uma menina muito levada. Papai. Tem certeza que vai querer alguém com mais de 17 anos? A gente avisou que estaria de olho. Socorro, socorro! Por favor, alguém me ajuda! Você acordou. Quem é você? O que você... O que você está fazendo? Anda! Me deixa sair daqui, sua piranha! Oh, meu Deus! Me tira dessa cadeira! O que é isso? O que você vai fazer com isso, sua piranha? Eu vou te educar com ele. Eu devia saber como é ser estuprado várias e várias vezes. Eu não fiz nada com aquele... Eu não falei o nome. Tem alguma coisa para me contar? Ela... Nós tínhamos problemas, eu e ela, mas... Mas... Agora já está tudo bem. Você ficava assim para a Cassie? Por favor, me solta. Faz o que você fazia, Cassie, fazer. Anda! Faz biquinho. Você é horrível em sexo oral. Por favor, por favor, eu preciso de um médico. Não por muito tempo. Desculpa! Meu Deus, eu tenho uma família. Não se atreva a dizer isso. Por favor, eu estou implorando. Eu... Eu sinto muito. Sim, você vai sentir. Você não merece o lubrificante, mas não vai entrar sem ele. Oh, meu Deus, por favor. Por favor, por favor, não faz isso. Eu estou implorando. Por favor, me diz o que você quer que eu faça. Isso é difícil, Ron. Porque o que eu quero que você faça... É sofrer. Não! Não! Tira, tira, por favor, tira isso. Tirar? Não dá, ele mal entrou. Temos um longo caminho pela frente. Parado. É difícil bater sem ficar se mexendo desse jeito. Não, 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 não! 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 Me perdoe, meu Deus, porque eu não estou nem aí. Você sequer quer o perdão? Só pessoas que se arrependem podem ser perdoadas. Você se arrepende? Não acha que se você se vingar de alguém, a pessoa tem que se vingar? Como? Quando? Você sente algum remorso pelo que fez? Por que deveria? Já pensou que o perdão pode ser uma forma de você libertar da raiva que tem carregado? Então eu estou perdoada? Você se perdoa? Não é responsável pelo que aconteceu com você. Talvez alguém tenha feito coisas ruins com elas, mas a única saída é o perdão. Eu nunca vou perdoar. Eles merecem ser punidos. Mas se isso realmente te ajuda a se curar? Talvez não. Mas pelo menos receberam o que mereciam. Carola, quero? Claro que eu quero. A gente tem que esperar a linha ou dá pra começar sem ela? Quem será que vai vir aqui? O que vai acontecer? Pessoal, eu sinto muito pela intromissão, mas a polícia está aqui. Ah, não me diga. Sou a detetive Gwyn Bolton. Esses são o Homer e o Mac Dillon. Eu acho que já se conheceram. Nós gostaríamos de fazer algumas coisas. Deve ser o Sr. Koska? Se pronuncia Coza. Por que não começamos por você? Elas, coloquem ali pra gente conversar com o Sr. Koska. Coza! E se isso tiver alguma coisa a ver com Marla Fink, eu mal conhecia ela, tá? Então por que não me deixa fora dessa? Conhece Ron Merrick? Eu certamente não o conheço. Acho que conhece. Ameaçou ele uma noite. Eu não fiz nada disso. Bem aqui, no grupo. Algo sobre um cano. Por Koska. Coza! Gente, o que é? Coza, foi. Lembra de mim, detetive Mac Dillon? Eu não estou delirando, detetive. Eu sei muito bem quem você é. Não vai me manipular. Tá bem. E a Cassie? Lembra da Cassie daqui do grupo? O padrasto dela, Ron Merrick, foi assassinado. Já são três homicídios com ligação a esse grupo. Marla, o ex... Vem ao grupo porque deveria ser um lugar seguro para compartilhar coisas. Escuta. Nós só queremos... Que vocês nos considerem membros desse grupo. Apenas por hoje. Tá bem? E talvez possamos descobrir algo útil. Talvez a gente não ache nada. Mas não vamos saber se não perguntarmos. Não é? Foram três homicídios, gente. E nós temos que estar aqui. Temos que falar com todo mundo. Entendem isso, não é? E a gente cometa um erro. Não é? Seu idiota. Como se atreve? Agora? Agora vocês querem se preocupar com a gente? Eu acho que teremos mais privacidade na delegacia. Lá você vai poder compartilhar com todos nós, senhor Cosca. Tire as mãos de mim! Tire as mãos de mim! Tire as mãos de mim! Foi muito sutil. Lidou muito bem com isso. Levo a todos eles. Nossa! O quê? O que está acontecendo com o Oscar? O Oscar vai passar a noite aqui. Acham mesmo que ele matou o padrasto da Cassie? Ele não seria capaz de uma coisa dessas. Talvez você não conheça as pessoas tão bem quanto acha. Ele tem um histórico de ameaça e sabia disso? O acusado, no caso da filha dele, o procurador, o investigador. E são ameaças que as pessoas se lembram. Ele chegou a fazer alguma coisa? O Oscar realmente machucou alguém? Não sei o que queremos descobrir. Tá bem? Então se me der... Oi. Tá tudo bem? Tá precisando conversar? Eu sou um bom ouvinte. Valeu. Tá tudo bem. Tranquilo. Óscar. O que você está fazendo aqui? Eu só queria ver se você estava bem. Você tem que ler sobre o caso da sua filha. Eles pisaram na bola. É burocracia. É burocracia. Todos... Esses funcionários que só sabem trocar papéis... Quando os fatos não batem com a papelada, eles descartam os fatos. Eles perderam o DNA dele, então... Não estuprou minha filha. O advogado dele pagou alguém para perder isso. Física era a palavra dela contra eles e eles... Eles fizeram ela... Pareceram uma... Pareceram uma vagabona. Isso acabou com ela. E esse tempo todo... Sabendo que esse cara, o Watson, ainda está por aí. Por que está tão interessada agora? Porque eu sei como a sua filha se sentiu. Um dos caras que me estuprou era policial. Você nunca fala no grupo, nunca fala nada. Eles eram cinco. Não foram presos. Se é isso que quer dizer. Sabe você... Você diz para os seus filhos confiarem nas autoridades, não é? Liga para a emergência, para a polícia. Emma não queria fazer isso. Eu tive que convencê-la. Eu falei, você tem que fazer isso. Você tem que entregar esse cara. Ele vai fazer isso com outra pessoa. Mas eu vou esquecer a expressão na cara dela. A decepção que ela sentia de mim. Não da polícia, não dos advogados, mas de mim. Porque eu disse para ela fazer isso. Eu decepcionei ela. Acho que a justiça tem uma forma de encontrar as pessoas. É, bem, eu desisti da justiça. Eu achei que se ele visse o meu rosto, que ele não esqueceria ela. Que talvez ele confessasse. Ele tinha uma academia, foi lá que aconteceu. Então eu ia lá todo dia. E falava com todo mundo que entrava e saía do lugar. Eu queria que soubesse o que ele fez. Então o que ele fez? Ele se virou, ele fez uma queixa e cozou aquela academia. Mas ainda é um treinador. Um lugar decadente na Rua 17. Fizeram parecer que você era perigoso. Ah, qual é? Olha para mim. Comparado ao Watson, aquela criatura. Mas eu devia ter feito alguma coisa. Devia ter feito para consertar as coisas. Mesmo que eu tivesse que... Não está falando de punição. Está falando de vingança. Fazendo justiça com as próprias mãos. Pelo menos eu estou fazendo alguma coisa. Porque ninguém faz nada. Acredita nisso? Você não? Para para pensar um pouco nos vários estupradores que não são punidos. e pessoas como a mãe da Cassie, que entregam a filha do sistema. Quem vai fazer ela pagar pelo que ela fez? Esse não é seu trabalho. Não acha que ela foi afetada por suas decisões? Não. Isso é babaquice. Eu vi a mulher. Parecia ótima. Todo mundo tem seus problemas. O próprio... O próprio destino. Precisa se preocupar... ...o trabalho? Sabe o que eu estou achando? Que depois de tudo pelo que você passou, essencialmente não aprendeu nada. Não. Eu aprendi muito. Não. Eu aprendi muito. Eu aprendi muito. Não é o que eu estou falando. O YouTube sempreixeira vai dishonоре. Eu… Eu comecei muito. Eu занoo o funcionário direito. Você está me enxergando porquê? Você está me enxergando? Quem é você? Para se foder! Mexi com o cara errado. Você não vai gostar disso. Pira é uma fada. Isso vai doer. E muito. Oh, seu merda! Que porra é essa? Coloca as mãos e vai para o chão. Agora! Essa puta aqui era uma isca, é? É isso? Estão de armação? Coloca as mãos na cabeça e vai para a porra do chão! Agora! Se foder! Calma, calma. Angela, está me ouvindo? Está tudo bem. Está tudo bem. Você está bem. Você está bem. Chama a porra de uma ambulância! Você está bem? É? Pode responder algumas perguntas? Claro. Ótimo. Vamos lá. Deixa eu ver. A faca era sua, né? Era. O taser eu não tenho certeza porque tinha digitais suas e dele. É meu. E por que estava naquela parte da cidade? Eu fui ver uma academia na Rua 17. Na Rua 17? Então estava a oito quadras, a norte de lá? Eu me perdi indo para casa, achei que alguém estava me seguindo e entrei em pânico. Por que não uma academia no seu bairro? Eu não posso pagar. Mas não um fluido de isqueiro. Eu ia devolver. A quem? A loja. Era do tipo errado. Para que? Um isqueiro. Eu voltei a fumar. Eu abri antes de perceber. Que loja? A farmácia na Rua 15. Onde está a nota? Na minha bolsa. E o homem? Quem ele é para você? O homem que me atacou. Na foto. É só uma menina. Só uma menina cuja foto você carrega ao redor do pescoço? Ela me lembra alguma coisa. Ah. Precisa ser lembrada disso? Eu sei quem ela é. Chastity Storch. O pai dela era um xerife em Lusiana. Morreu um dos velhos amigos caipiras dele. E tinha uma peça faltando. Alguém com quem a polícia queria falar. Jennifer Hills. Por que você mudou de nome? Eu não queria mais ser a Jennifer Hills. Tá bom. Nós te pegamos. Você entende? Você entende? Está vendo isso? Tudo isso. É só um processo. Sabe? O sistema. Mas já era da Hills. E sabe? Na verdade é uma história muito fácil de entender. Se tornou amiga da Marla Finch. Do grupo. E isso sim. Sim. Foi terrível. Terrível. O que aconteceu com ela. E o namorado libertado. Honestamente. Eu entendo. Em alguns dias. Eu quero fazer exatamente a mesma coisa. E depois aquela garota. Ah. Qual era o nome dela? Que é assim? Que é assim? Não posso imaginar como era ficar lá sentada. Ouvindo aquela menininha falar sobre ser estuprada pelo padrasto. Sem querer enfiar um cano na bunda dele. Isso. Isso foi o que o seu amigo. Mesma coisa. Quer saber? Agora que eu pensei melhor. A Lynn pareceu muito chateada com tudo isso. Analisaram o paradeiro dela? É. Bom. Nós não achamos a Lynn em uma luta até a morte com o Cole Watson. Quem é Cole Watson? Olha. Não se iluda, Jennifer. Vai ser acusada de homicídio premeditado. Aquele cara me atacou. E se não tivessem matado ele, ele me mataria. Imagino que não serão acusados, já que... Engraçado. Deve manter o senso de humor. Vai precisar. Eu consigo um advogado. Ou isso é só para as pessoas que vocês não decidiram que são culpadas. Ela quer fazer a ligação. Tentei-me em Wacky Dillon! Fui eu. Eu matei todos eles. Meu Deus. Não! Eu matei todos eles. Fui eu. Chame uma ambulância. Eu matei eles. Eu matei eles. Amém! Oh! Angela! Vou te dar uma carona. Pode ir para o inferno. Deixa eu te dar uma carona. Só estou tentando te ajudar. Até parece! Vocês idiotas não são melhores do que os estupradores. Me responde uma coisa. Você passou tanto tempo investigando o ex da Marla ou guardou tudo para mim? Se eu soubesse como a polícia é incompetente, eu teria passado o resto da vida escondida e com medo. Angela, não sai da cidade. Se não for na audiência, você está fodida. Eu já estou fodida. Você vai me falar se bateu numa porta ou caiu da escada? É, como se você quisesse saber a verdade. Então tenta. A verdade é que se quer justiça. Foi assim que isso aconteceu? Pode apostar que foi. Talvez tenha conseguido um pouco de justiça, mas parece que isso não te trouxe nenhuma paz. Eu ainda não terminei. Todas as unidades suspeitas saírem do hospital central. Dirigam-se para lá. Estão? Estão? Deve ser? Tchau, tchau. Angela, peraí, é você? Me paga uma bebida. Ei, eu já acho que você já bebeu um pouco. Deixa eu te dar uma carona. Aposto que quer me dar uma carona. Peraí, como é que é? Corre, Angela, deixa eu... Deixa eu te levar pra casa. Tava achando que queria me comer. Ih, que conversa é essa? Peraí, o que é que é isso? O que você quer que seja. Ah, Angela, olha, para com isso. Você tá me assustando muito, beleza? Olha só. Acha que eu preciso de um pau pra me proteger? Isso aí é uma faca? O que? Isso? Oh, o que é isso, Angela? Para, 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 para. O que é isso aí? Qual é o seu problema? E aí? O que é isso aí, gatinho? Hum, tá se exibindo, é? Tá gostosa. Dá uma voltinha pra eu ver. Hum, que rabo gostoso. Você bem que podia deixar eu tirar uma casquinha, né? É assim que funciona? Eu tenho que usar um lenço pra impedir que você me estupre? O quê? Eu não vou estuprar ninguém. O quê? O que foi? Não gosta mais de mim? Aí, piranha, se afasta de mim, tá? Oh, é, chefe. Eu achei que queria me mostrar uma coisinha. Isso aí é... Descobre, gostosão. Aqui... No meio do parque? Vai ser bem rapidinho. Porra, que delícia. Maluca. Suas preliminares são péssimas. Oh, Angela. Não se mexe. Tá bem. Tá bem. Dá um passo e eu corto a garganta dele. Oh, Angela. Quer os meus direitos? Tá tudo bem. Só largue essa faca, tá? Eu tenho o direito de ficar em silêncio. Oh! Angela. Tudo o que eu disser. Não faz isso. Larga a faca. Pode, será. Angela, não. Cusado contra mim. O tempo acabou. Mas já? Ai, parece que a gente estava começando agora. É, mas já faz dois anos. Você sai daqui na cesta. Pode tentar se manter fora de problemas. Pode passar três dias sem brigar. De repente. Mas se alguém me provocar... Bem, você pode escolher como reagir. Nem sempre tem que retalhar. Está bem. Uma exigência da condicional é você continuar a terapia. E eu espero que encontre um novo grupo. Sei que teve uma experiência ruim. Pode só parar com essa atitude por uma hora e... E se manter aberta. É... É... Está bem. Combinado. Sério? Isso é ótimo. Pode tomar. Eu me preocupo com você. Eu sei disso. E agradeço muito. Então tá. Pode me esperar lá fora, por favor. Me esperta. O estuprador. Se manda, piranha. O quê? Para com isso. ? Tá. Tchau, 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 tchau.